Agora eu vou falar na playlist de número 4, que ela é fantástica. É a playlist das grandes artes. É a playlist que traz todos os instrumentos musicais da pedagogia da sustentabilidade. Mas todas as músicas da pedagogia que foram criadas por pessoas completamente voluntárias nessa obra, compositores, pessoas que botaram a sua cabeça, corpo e coração por essa causa já nos últimos 28 anos. Então temos as músicas que vão estar tocando aqui. Só vai rolar música feita por nós e dentro desse conceito de ajudar a formar esse novo cidadão. Temos os jogos. Os jogos da nossa cultura, que nós jogamos como crianças, quando crianças. E ainda jogamos como adultos, sinuca, pega-bareta, carta, dominó, boliche. Vocês vão ver todos esses jogos aí e que trazem, trazem o recado desse novo comportamento holístico do cidadão planetão. Ainda temos os teatros. Sim, temos duas peças teatrais feitas por pessoas, isso no final da década de 90. Mas os teatros estão aí com pessoas representando os sete professores da Escola da Dania no palco. Eles apresentaram para teatros que chegaram a 500 mil alunos. Chegaram a 500 mil alunos. Crianças que foram lá nos visitar e depois as fitas de vídeo foram para os colégios. Então eu resolvi colocar esses áudios, desses vídeos que estão no site dos teatros. Apesar dos áudios não estarem muito bons, mas para incentivar. Nós vamos querer que aí do Borel saia o teatro do Borel. Com as peças encenadas por vocês, por crianças e adultos. Rocinha, sim, Estácio, Salgueiro. Vamos querer. Denise do Salgueiro. Carlos Alberto do Instituto Santaninha do Borel. Ruk. Aí da Rocinha. Vamos querer. Vocês são as lideranças que vão fazer isso acontecer. Então, essa playlist das artes é fantástica. Vocês vão adorar. E vão precisar que vocês, entrando para a rádio, comecem a fazer as suas comunidades gerarem as suas músicas, os seus jogos, os seus teatros. E a comunidade vai começar a fazer os seus teatros e a começar a cobrar ingresso para que o povo lá do bairro vá assistir. Como é que se aprende cidadania? Quem sabe a escola de samba no próximo carnaval já não traz o samerredo desse novo cidadão. Vai depender de vocês. Estamos trabalhando aqui para isso. Vamos lá.